Com licença, policiais. Quero falar com o seu prisioneiro. Por quê? Por quê você não? Ué, isso é permitido? Quero meus direitos. Eu não tenho nada a dizer pra você. Que tal você se despedir? Quero que tal você se despedir? Quero que tal você se despedir? Com licença, eu quero passar. Saiam! O homem brinquedo era um assassino. Foi preciso dar o exemplo. Mas no passado você não agia assim. Tenho outra visão agora. E como ficam as leis? É, e não haverá punição? A autoridade deve ser de quem conhece bem essa cidade, como eu. Esse não é o menino que eu criei.